DJ Ruiz é o fenômeno, no terror dos modinhas Tá novinha sentando, o bonde não aguenta Tá novinha sentando, o bonde não aguenta Ela senta, ela senta, ela, ela, ela senta Em câmera lenta, em câmera lenta Porque nas comunidades, ela senta sem parar O DJ aqui no baile, ela senta sem parar Mas ela senta, em câmera lenta Em câmera, tá novinha sentando, o bonde não aguenta Tá novinha sentando, o bonde não aguenta Ela senta, ela, ela, ela senta Em câmera lenta, em câmera lenta Porque nas comunidades, ela senta sem parar O DJ aqui no baile, ela senta sem parar Porque nas comunidades, ela senta sem parar Mas ela senta, em câmera lenta Aê, eu nem acredito quando eu tô no baile O baile foi quilotadão E vejo a morena, uma lourinha, uma pretinha Tudo dançando em câmera lenta, hein Pena de enlaçoe Pena de enlaçoe Tá novinha sentando, o bonde não aguenta Vai! Tá novinha sentando, o bonde não aguenta Ela senta, ela senta, ela, ela, ela senta Em câmera lenta Em câmera lenta Porque nas comunidades, ela senta sem parar O DJ aqui no baile, ela senta sem parar Mas ela senta, em câmera lenta Em câmera lenta Tá novinha sentando, o bonde não aguenta Tá novinha sentando, o bonde não aguenta Ela senta, ela, ela, ela senta Em câmera lenta Em câmera lenta Porque nas comunidades, ela senta sem parar O DJ aqui no baile, ela senta sem parar Porque nas comunidades, ela senta sem parar Mas ela senta, em câmera lenta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.